Essa escola aqui, para mim, é um pedaço da minha vida. Então eu tenho muito orgulho de dizer que estou aqui e pretendo continuar aqui fazendo o que eu faço. Eu sou Ioná, professora do Instituto Federal do Campos Recife. Minha história pessoal aqui no Instituto se confunde com minha história de vida institucional também. Eu comecei fazendo um curso de saneamento aqui na escola. Hoje eu sou professora do curso de saneamento, de gestão ambiental e de engenharia civil. E depois desse curso, eu passei a fazer o curso de engenharia civil. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e tecnologia ambiental. Além da sala de aula, eu também sou pesquisadora. E junto com outras amigas, a gente conseguiu montar esse laboratório que vocês estão vendo aqui, o LabGel. Ele é fruto de projetos de pesquisa aprovados por agências de fomento. Então, quando eu terminei o doutorado, eu submeti dois projetos de pesquisa, um para o CNPq e um para a FACEP, na esperança de aprovar um. E os dois foram aprovados. Então, a gente recebeu financiamento para montar esse laboratório. Compramos computadores, compramos impressora, bebedouro, mesa, bancada, armários. E o último agora que a gente aprovou foi fruto do esforço maior da professora Aida, né? Porque é para fazer uma extensão do LabGel. Na minha experiência de ter passado um tempo na Secretaria de Saúde do Estado e do Recife, eu convivi muito com pessoas da área de saúde e da área de humanas. Então, eles diziam para mim na época que eu ia ser uma engenheira com outro olhar. Meus alunos, para mim, são os filhos que eu sempre adoto, né? Adoto e vai embora, me deixa. De vez em quando a gente se encontra. A gente trabalha muito aqui com a questão meio ambiente, né? Então, em Recife a gente sabe que a especulação imobiliária é grande, né? Cada vez mais a gente está vendo que a cidade está se transformando em uma verdadeira cidade de concreto. E a gente precisa encontrar áreas que dê destinação adequada para esses inertes que a gente fala, né? Resíduos da construção e demolição. Outra coisa muito boa que a gente conseguiu desenvolver aqui dentro do Instituto é a integração de vários grupos de pesquisa. Então, tem um grupo que é coordenado por professora Aida, né? Que eu já falei. Professor Meuser, aqui de eletrônica, e o meu. Então, a gente trabalha em conjunto. Então, um dando suporte ao outro. Eu tenho quatro alunas de iniciação científica, uma de engenharia, aliás, duas de engenharia civil, uma de gestão ambiental e uma do curso técnico de saneamento. E apenas um aluno de extensão. Era uma menina que entrar, não é porque eu seleciono só mulheres, não é isso. Temos muitas alunas nos cursos de saneamento, né? E no curso de gestão ambiental, também, muitas mulheres. Então, a minha vida aqui dentro do Instituto é fazer cada vez mais o melhor, né? Porque os nossos clientes são os nossos alunos. E fazer de uma forma diferente. Que todo mundo vista a camisa e que faça acontecer. E fazer de uma forma diferente. O que é isso?